Eu sou o Sun e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. E galera, hoje eu vou abrir muitos baús aqui no jogo, porque eu consegui aqui o baú mágico. Eu acho que o segundo que eu consigo, desde que comecei a jogar. Então eu vou aqui abrir esses baús. Por último vai ser o baú mágico e depois eu vou fazer uma batalha aqui na Arena 4. Então vamos começar aqui com os baús grátis. Primeiro de tudo, vamos ver. Ouro, alguns canhões e algumas cartas. Cavaleiro, vamos ver, mais um baú grátis. Mais ouro. Gemas e agora mais cartas, mais cartas. Muito bom. Agora vamos ver os baús de prata. Vamos ver o que encontramos. 35 de ouro. Uma Tesla. E aqui alguns canhões. Parece que eu posso melhorar várias cartas, o que é bom. Vai ser muito bom isso daqui. Eu estou na Arena 4. Eu vou ficar nessa Arena, porque eu quero ver se eu consigo o Lava Round, que é a nova carta lendária que vem na última atualização. Como vocês podem ver aqui, o Lava Round é a carta lendária aqui da Arena 4. Espero que algum dia eu consiga essa carta. E agora vamos ver que baú eu vou abrir agora. Vai ser... Eu vou abrir aqui o baú da Coroa. Vamos ver que cartas encontramos. Muito ouro. 322. Muito bom. Duas gemas. Uma lápide. Alguns canhões. Mosqueteira. Muito bom. E a Horda de Cervos. Eu posso melhorar essa carta agora. E agora vamos abrir o baú de ouro. Vamos ver aqui. Bastante ouro. Alguns bárbaros. Já posso melhorar também. De novo, Cervos. Flechas. E dois corredores. Muito bom. E agora vamos ver o último baú. O baú mágico. Finalmente vou abrir esse baú. Então vamos ver que cartas encontramos. Agora... Encontrei 286 de ouro. Muito bom. Uma cabana de bárbaros. Uma carta rara. Nove goblins. Onze cavaleiros. Vinte goblins. Lanceiros. Parece que minha vila está sendo atacada no Clash of Clans. Depois eu vejo isso. E daqui a pouco eu vou poder melhorar os goblins lanceiros. Faltam algumas cartas ainda. Quatro valquírias. Cinco torres de bombas. E agora a última carta. O que será? Vamos ver agora. Consegui aí uma nova carta. O esqueleto gigante. Muito bom. Eu estava querendo desbloquear essa carta. Faz tempo e consegui. Finalmente. Muito bom. Muito bom mesmo. Desbloqueada a nova carta. Muito bom esse baú mágico. Digam aí nos comentários. Em que estratégias eu posso usar essa nova carta aí. Que eu desbloqueei. O esqueleto gigante. E bom. Agora vamos fazer uma batalha aqui na Arena 4. E ver se eu consigo vencer. Agora vamos procurar a batalha. E ver se encontra. Exatamente. Já encontrou. E vamos começar agora. Encontrei um jogador aí em nível 6. Recentemente eu melhorei aí. Pro nível 7. Então. A minha torre do rei tá no nível 7. Vamos ver o que eu consigo fazer. Estão chegando goblins. E pra evitar isso eu vou colocar os bárbaros. Vou colocar goblins e servos. E vamos ver se eu consigo colocar também. O que que tá acontecendo? Parece que não funcionou. Parece que a internet não está funcionando muito bem. Por favor volta internet. As cartas não estão indo. Por favor. Ah não acredito que tá acontecendo isso agora. Não acredito. Por favor. Não. Não. Agora tá acontecendo isso. Eu vou perder assim. Eu vou perder. Não volta galera. Não volta. Não é possível. Por favor volta. Não. Olha quando acontece isso. Como assim? Como assim? Se tava funcionando até agora. Ah vou perder. Vou esperar aqui. E vou fazer outra batalha galera. Vou esperar um pouco. E já volto. Agora parece que voltou a funcionar. As minhas tropas conseguiram destruir a torre da direita. Não sei o que está acontecendo. Não sei porque o Wi-Fi parou de funcionar do nada. E vou perder de qualquer jeito. Porque minha torre do rei tá com muita pouca vida. 76 apenas. Não sei o que faço agora galera. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Não sei. Vou colocar aqui as tropas. Estão chegando. É. Perdi agora. Perdi. Não sei porque o Wi-Fi desapareceu no meio da batalha. Eu vou fazer mais uma batalha. Espero que não acabe o Wi-Fi da próxima vez. Então já volto. Encontrei outra batalha. Agora vamos ver se o Wi-Fi vai funcionar. Por favor. Vamos colocar agora os bárbaros. Os goblins. E um feitiço de fúria aqui. Para ver se eu consigo destruir a torre da direita. Parece que vou conseguir. Ou não. Porque colocaram flechas. O que não foi muito bom. E eu consegui fazer aí. Uma boa quantidade de dano na torre da direita. Que está com 768 de vida. Vou colocar agora algumas tropas para acabar com esse esqueleto gigante. O esqueleto gigante que foi a nova tropa que eu desbloqueei no jogo. Recentemente aí no baú mágico. E agora eu vou colocar um dragão para ver se eu consigo destruir aquela construção. Vou esperar um pouco mais para acabar com essas tropas que estão atrapalhando muito. Vou colocar as flechas porque os goblins iriam ser destruídos. Parece que o dragão vai conseguir destruir. É. Faltou muito pouco. Faltam 200 de vida. Eu tenho que defender minha torre da esquerda. Que está sendo atacada por muitos goblins. Ah. Parece que minha torre vai ser destruída também. Não tenho muitas opções. Vou colocar os servos. Mas estão chegando muitos bárbaros. Muitos goblins. Está complicado. É. Essa torre já vai ser destruída. Vou ter que... Colocar um dragão aqui para acabar com a torre da direita. E vamos ver. Vamos ver. Olha. Estão chegando alguns goblins. Eu não vou usar as flechas. Porque eu acho que não precisa. Consegui destruir a torre da direita. Agora vou colocar os bárbaros aqui. Parece que os bárbaros estão conseguindo aí acabar com as tropas adversárias. Vou colocar os goblins. E vamos ver se consigo fazer um ataque. Vamos ver. Será que as tropas conseguem? Estão conseguindo destruir aí essa construção. Vou colocar um feitiço de fúria. E vai conseguir fazer algum dano na torre adversária. Agora vou colocar as flechas. Quando os goblins estiverem chegando. Agora o dragão e os servos eu acho que conseguem acabar com essas tropas. Eu acho. Conseguiram. Conseguiram exatamente. Vamos colocar mais goblins. Temos 39 segundos restantes no ataque. Está complicado. Eu ia colocar o feitiço de fúria. Porque estavam todas as tropas juntas. Só que colocaram mais uma flecha. Que acabou destruindo as minhas tropas de novo. Essas flechas estão complicando. Aí a minha estratégia. Vou colocar também mais uma flecha. E conseguir acabar com a estratégia dele também. Provavelmente esta batalha vai acabar em empate. 5, 4, 3, 2, 1. E acabou o tempo. Acabou em empate. Tudo bem. A primeira batalha que eu fiz acabou. Que eu perdi por causa que o Wi-Fi sumiu do nada. Agora não teve nenhum problema com o Wi-Fi. Deixa eu voltar aqui. Porque eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Para você não perder mais nenhum vídeo. Então galera. É isso. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê na próxima. Falou.